Olá pessoal do canal Chakra Silva, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje gente, nós vamos mostrar para vocês que nós mostramos anteriormente em outro vídeo que a gente ia juntar os carneiros porque a gente só tem um casalzinho de carneiro e nós separamos porque o carneiro o Marco não estava deixando os novinhos nós juntamos, nós estava um pouco apreensivo e quando os carneirinhos chegavam perto dele ele pegava da amarrada, afastava os carneiros da ovelha não deixava chegar perto a Juliana já mostrou no outro vídeo e a gente ia abrir para ficar juntos e agora nós vamos mostrar, eles estão se dando tudo bem estão todos juntinhos aí e ele não estava até com os carneiros eu acho que era só porque ele estava vindo na porta dela mas os carneirinhos não estão mamando mais do jeito que ele estava não sei se é porque o carneiro mais velho não deixa a ovelha talvez também não deixa né aí fica ele mais velhinho não é nada preocupante porque eles estão comendo tudo bem ele já come raçãozinha a gente bota capim para eles bota palha de bananeira a gente bota comida de panela eles estão comendo estão bem bonitos aí também ó se vocês olhar aí ó a gente abriu aquela cerca deixamos um espaço só nós estamos pretendendo deixar aqui aberto né mas no inverno talvez a gente tem que fechar porque hoje eu gosto de plantar né aqui nesse espaço aí jogo com farneiro não dá certo nós ainda estamos planejando se a gente colocar ele no outro cercadozinho mas isso futuramente é para falar que eles estão cuidando bem que o carneiro né que eu vi o carneiro foi mostrado né eu estava preocupada aí e aí o o o o o o o e agora como a gente resolveu deixar tudo bem de ontem que eles estão de fim, eles dormiram todos juntos e estão se dando bem afinal ele é o pai dos carneirinhos né, então ele tem que ter carinho para esse filho dele né mas João só que a gente está aqui porque os peitos dela está muito cheio aí eu não sei se eles estão, os carneirinhos estão mamando bem olha aí ó, os peitos dela está muito cheio de leite é porque quando eles estavam sozinhos, sozinhos, ela estava de mamar direto a eles e agora tanto ela não está querendo dar de mamar, como eles não estão mamando mais né olha, o bichinho até chega preto, mas ela não está querendo dar de mamar aí eu não sei se ela já está prende, ou se ficar bem, ou se ficar bem, né aí ó, tudo para mostrar para vocês aí, a gente está mostrando aqui porque eles estão prendinhos ó, a gente fez uma, se vocês notaram esse espaço aqui ó, tinha dois cajueiros, mandou fazer uma limpeza aqui porque, porque gente, os dois cajueiros, eles não estavam botando né, eles até botavam mais a castanha não estava prestando os cajus também, e era muita folha aqui para a gente limpar, aí a gente resolveu tirar né, tirar os dois cajueiros eles estavam cheios daquela formiga, não sei se vocês conhecem, formiga de urru também aí a gente ia foldar né, mas como a gente viu que a produção deles né, dos cajus, das castanhas também não estava boa a gente resolveu tirar mesmo, aí aqui nesse espaço, deixar a fruta plantar eu pretendo plantar, arranjar uns pertangerinhos, umas fruteirinhas, mas pouca fruteira e fruteira que seja baixinha, que não seja alta, porque fruteira grande demais além de ocupar muito espaço, quando a gente vai colher, ai muito alto né gente, ai acaba perdendo as frutas ai eu vou arranjar, vou comprar, arranjar não, comprar umas fruteiras enxertadas, que bote baixinho provavelmente, provavelmente tangerina, uma laranjeira, mas não muita coisa, eu quero esse espaço aqui né, né filha enfim, para quando for no inverno, se der batata aqui também eu vou espantar, então, então gente a gente, a gente gravou esse vídeo para vocês acompanhar o nosso dia a dia aqui na chacra e ver como é que nós estamos organizando a chacra, nós estamos tentando organizar o espaço e também para mostrar o nosso carneiro, olha, o carneiro não estava se importando mais então gente, esse foi mais um vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe o nosso canal de hoje chacra silva com os amigos de vocês, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser e se inscreva no nosso canal, quem ainda não é inscrito, tchau a cada um de vocês, continue se inscrevendo gente, tchau e aí